Não sei onde andará Neste momento Mas gostava de te voltar a rever Talvez terá-se um pouco de sofrimento Que eu sinto ao tentar-te esquecer E guarda-te nas recordações Dos momentos mais felizes que passamos Aqueles em que os nossos corações Nos diziam tudo aquilo que juramos Fazíamos amor na praia à beira-mar De baixas estrelas ao ar E as vezes que me davas Tive muito mais valor Que duas mil palavras Mesmo ditas com dor Oh, ei, 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 ei Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh, sim Aquele que nunca esqueci Ei, 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 ei Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh, sim Eu sempre hei de gostar de ti Não sei se ainda te lembras do lugar Em que demos o nosso primeiro beijo E da contada longa de abraçar Seguida pela onda do desejo E fizemos amor na praia a ver a mar E baixo de estrelas ao ar E os beijos que me davas tinham muito mais valor Que duas mil palavras mesmo ditas com amor Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci 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 Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor